Eu acho interessante que a gente está conversando aqui no meio da entrevista e você dá uma ênfase muito grande à questão das pessoas de baixa renda. Até porque a gente sabe que em Brasília a gente tem uma classe econômica muito abastada, a gente tem uma classe que consome muito em tudo, financeiramente, em recursos naturais, só que a gente tem o Distrito Federal, ele é muito mais abrangente, a gente tem uma classe muito desprevilegiada. E eu queria saber quais são as suas preocupações efetivas, por exemplo, com a educação. A gente está falando aqui sobre vestibular. Quais os projetos que você acha que seriam, que poderiam ser inclementados, que você de repente poderia ajudar para a gente melhorar a educação aqui no DF? Olha, projetos dentro da Câmara, eu acho que a gente vai criar mais exigências para a educação. A educação em Brasília não vai bem. Agora, o que a gente pode fazer como deputado? Primeiro, eu queria falar para os nossos telecimitadores aqui, internautas, que a educação acho que é a base de tudo. Você cuidando da educação, você vai ter, é lógico que não é curto prazo, é longo prazo, mas eu acho que é a base de tudo. Então, assim, o que a gente pode fazer? Quando eu estava na Comissão de Educação e Saúde na Câmara, nós íamos à escola fazer vitorias, verificar o número de professores que tinham, se estava suficiente. Cuidamos também naquele, estava tendo muitos alunos agregindo professores, eu propus uma CPI na Câmara para averiguar isso, só que não foi aprovado. E as coisas que você está me falando são coisas que a gente acompanha bastante, porque os jovens infratores hoje estão tendo uma reforma, pelo menos acadêmica, não sei administrativa, para a reabilitação do CAGE. E a gente também está aí, semana que vem começa a greve dos professores. Isso, muito bem. Então, a gente tem uma situação realmente bem complexa, e eu acho que vocês, como deputados, mas apesar que a gente trabalha numa esfera muito, digamos, apertada, porque não depende só dos deputados, é todo um processo, né? Sem dúvida. Para mim, assim, em relação ao CAGE... Essa é a maior dificuldade de ser deputada? Às vezes é ter como fazer as coisas, mas não poder executar? É, entrando nesse fórum, só falando assim, antes, uma opinião minha sobre o CAGE, eu queria que lá fechasse, sumisse de Brasília, eu não concordo com o CAGE. Eu acho que tive a oportunidade de visitar aquilo lá e não gostei do que vi. Mas, enfim, não vamos entrar nesse método. O papo é educação. Quanto à educação, quanto à educação não, quanto à frustração do deputado, eu, quando me elegi, eu tinha vários e vários sonhos, achei que ia executar, mas dentro do legislativo, realmente você tem barreiras impostas, que você não pode ultrapassá-las, né? Você depende de projetos, você depende do seu projeto ser aprovado, depois regulamentado, e, além disso, o executivo, ele querer que o seu projeto pegue. Porque se ele não pegar, não adianta nada, é mais uma lei que fica aí no forno, vamos dizer assim. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, olha só. Sou funcionária da empresa e votei em você por ideologia e votarei novamente em 2010, pois admiro o seu trabalho. É da Francisca de Santa Maria, então acho que ela trabalha lá na empresa de vocês. Francisca, obrigado, espero estar fazendo um bom trabalho. E vote em 2010, então, vamos continuar juntos. É, mas eu acho que é importante, eu acho interessante ter esse bloco de política aqui no programa, porque eu acho que é uma alternativa e é uma opção que a gente tem de poder trazer os parlamentares aqui em todas as suas esferas políticas e poder perguntar, né? E a gente poder ter isso, porque eu acho que, às vezes, a política acaba sendo levada por um lado que não é muito interessante para o eleitor, porque para o eleitor a gente tem que, os deputados têm que mostrar serviço, então é importante a gente ter esse espaço aqui para vocês poderem falar como anda, quantas andas, as intenções, é interessante. Sem querer angariar voto, né? Porque senão vira um programa político, que eu não vou ser candidata, já falando logo, as pessoas estão me convidando para ser candidata, ser deputada, mas eu não vou ser nem candidata, deputada, nem miss. E já, a gente vai... Que fique claro. Já peço seu apoio, então, Vanessa? Eu tenho que ver as suas propostas, como você, como político, o que você pode agregar para a cidade, principalmente para a minha cidade, eu sou ceilandense, moro lá, então a gente tem que fazer um estudo de quais são as vantagens de reelegê-lo em 2010. Ok, vai. Né? Tá certo. Olha só, tem uma pergunta aqui do Luiz, que é de Santa Maria, ele está querendo saber, deputado, quais são as maiores dificuldades para quem se elege tão jovem no deputado distrital? Eu acho que não é para quem é mais jovem. Todos os deputados têm dificuldades. Mas, de repente, para quem é mais novo não enfrentam, assim, umas barreiras maiores? Sim, as dificuldades que eu digo, eu tive dificuldades dentro da casa, assim, para conseguir formar um bloco de companheiros, porque é uma casa... Conseguir se aliar, né? É, é uma casa de colegiado, você não faz nada lá sozinho. É verdade. Então, assim, no meu primeiro bienio, nos primeiros dois anos, eu fui vice-presidente de duas comissões. Hoje eu sou presidente da comissão mais importante. O que é que prova? Que eu tive um bom relacionamento. Fora isso, também, os projetos para você convencer os pares e tal. Assim, quando você tem uma certa credibilidade, você explica o projeto uma vez. Quando você não tem, você tem que fazer o triplo, tem que peregrinar por gabinete em gabinete. Tem um esforço maior, né? Fazer, então, essas barreiras. Agora, acho que, assim, todos os deputados, eles sofrem muitas dificuldades, às vezes, em contemplar o que a base quer. O eleitor, muitas vezes, ele é muito egoísta. Ele quer que você contemple ele e, muitas vezes, esquece, porque ser deputado é o coletivo ali, você não pode estar tratando individualmente. Então, você vive o tempo inteiro administrando esse tipo de coisa, tudo, visitando e conversando, explicando. E, fora isso, assim, tem as bases, que é um dos tabuleiros, vamos chamar assim, e dentro da casa é outro tabuleirozinho que você tem também, que está ali naquela política de boa vizinhança, tudo, articulando, conversando, para que suas coisas, adianta seus projetos se tornem realidade. Muito bem. Para a gente fechar a entrevista, qual o balanço que você faz desses quase três anos aí de mandato? Olha, o balanço que eu faço é o seguinte, é um aprendizado fantástico, assim, maravilhoso. Eu agradeço todos os dias a Deus e aos meus eleitores por me darem essa oportunidade. Tenho procurado ajudar muito esses eleitores que acreditaram em mim, principalmente quando se trata das populações, da população mais carente, que foi eles que me colocaram, me deram o mandato. Então, é super positivo. Quero também te agradecer, Vanessa, pela oportunidade de ter vindo aqui no IES. Isso, no BOX. No BOX. E dizer que estou à disposição de vocês para a gente poder debater mais política. Eu acho que é importante. A gente tinha uma... Tivemos uma reunião na quinta-feira passada, uma comissão geral, onde dizia o seguinte, a imprensa só quer divulgar o lado ruim. Muitas vezes o deputado abre mão de sábado, domingo, feriado, ele abre mão da sua vida pessoal, né? E aí, qualquer rio, ele já é um cara que é um mercenário, não vale nada, não ajuda ninguém, mas não sabe o que está por trás, o trabalho que existe, o trabalho social mesmo, que os deputados fazem e tudo. Claro que existem deputados e deputadas, mas a imprensa já coloca tudo na mesma, na vala comum. Então, assim, essas oportunidades, esses programas, eu valorizo muito, gosto de vir, gosto de falar. Então, queria te agradecer demais a oportunidade. Não, imagina. Eu acho que a gente tem que abrir espaço, independente eu como jornalista, como apresentadora, a gente tem que fazer um programa, o maior intuito do boxe é levar a prestação de serviço. Então, daqui a pouco a gente tem uma entrevista com a doutora Joana, então vamos falar sobre a torrino-laringologia, vamos receber você, vamos receber o empresário. Eu acho que a importância da mídia, ela tem que ser usada para levar a prestação e informação para as pessoas. Até porque a gente vive num país, num estado, onde a maioria das pessoas, 75% das pessoas tem uma situação de vida bem precária, elas são bem carentes em todos os recursos. Em todos os sentidos. Então, é bacana poder receber você aqui, obrigada pela presença. Estou vendo aqui no Participe Ao Vivo que as pessoas realmente gostam de você, você tem uma aceitação muito boa. Eu acho que isso é muito bom, enfim, para você ser jovem e tudo, mas isso te dá uma responsabilidade muito grande também, né? A gente está aqui conversando e realmente foram várias as mensagens que as pessoas mandaram, que os internautas e que os telespectadores mandaram. Obrigada, viu? Que eu não avisei a ninguém, viu? Pois é, mas é assim, o programa, graças a Deus, é o programa que tem mais audiência aqui na emissora. Eu fico super feliz com isso e a gente consegue atingir as pessoas. Então, a gente recebeu bastante mensagens aqui. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença.